Que bom você aqui no programa Dicas Mulher. Hoje nós vamos trazer aqui um alongamento para membros inferiores. Eu estou aqui com a Luciana e ela já vai demonstrar. Ela vai lá buscar o pé, nós utilizamos o espaldar e aí ela já vai modificar a direção. Ela já vai no pé que está lá no solo, correto? E aí você vai alternando, correto? O ideal é que você segure de 15 a 20 segundos em cada perna. Amanhã a gente vem com mais dicas de exercício para você.